Tem que ter disciplina em treinar e tem que ter disciplina em estudar. Se você não tiver disciplina, eu também não vou conseguir ter por você. A gente tem sempre responsabilidades. Eu, por exemplo, como professora, como mentora, eu tenho a minha responsabilidade de ensinar, de mostrar o caminho. Mas não é a minha responsabilidade você aplicar. A responsabilidade por aplicar aquilo que foi ensinado é totalmente de vocês. Não é minha. Não vai ser falta minha. Então a gente tem várias o quê? Responsabilidades. Eu tenho a minha responsabilidade como mentora. E vocês como pessoas que estão estudando, possuem a responsabilidade de vocês de implementar. Outro ponto muito importante. Vocês precisam se sentir capaz para vocês conseguirem dar o primeiro passo. E o primeiro passo é para atender a primeira modelo. O primeiro passo é para atender a sua primeira micro. Para fazer o seu primeiro design com rena. Ou para você dar esse primeiro passo dentro dessa profissão. Só que para você se sentir capaz, a gente tem todos esses outros parâmetros antes. A autoconfiança. O você se autoconhecer. O você estudar. O você treinar. Não ter insegurança em treino, em estudo. A experiência, ela também gera muita segurança. Então quanto mais experiência você tiver na área, mais segurança você vai ter para você trabalhar. Quanto mais live eu faço, quanto mais aula eu ministro, quanto mais aula eu dou, mais experiência eu possuo. Quanto mais eu treino, quanto mais fios eu desenho, mais experiência em fios eu tenho. Então a experiência, né? Ou estar com as mãos sujas de terra daquilo que a gente faz. Ela nos traz também o quê? O sentimento de capacidade. 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 O que é isso?